E era tudo uma coisa só, né, Léo? Era tudo uma coisa só. Exatamente. Bom, eu vou usar o Kazan também para ter um backup da gravação. E a gente já começa a aula. Bom, pessoal, eu queria finalizar com vocês hoje as nossas aulas correlatas ao controlador de torque eletromagnético baseado na máquina de corrente contínua. Tá? Então, a máquina usada na tração do sistema mecatrônico ela é relevante à estrutura do controlador de torque. Essa estrutura muda de acordo com a máquina que você muda. Tem algumas premissas que se preservam, mas a estrutura do controlador vai mudar. Tá? Então, por isso que eu falo isso aqui. Nós estamos mexendo com o controlador de torque eletromagnético para uma planta mecatrônica baseada na máquina de corrente contínua excitação independente. Ok? Bom, eu vou colocar um microfone aqui para melhorar a qualidade do áudio. Querendo perguntar, fica totalmente à vontade. Só manda um textinho aqui no chat para eu ver que a pessoa quer pergunta. Eu tiro o microfone aqui da... O conector com o computador para liberar o óculos. Bom, então pessoal, até a aula passada, né? A gente finalizou o diagrama de blocos, né? E a topologia da lei de controle que nós vamos usar na nossa solução de rastreamento do comando de torque eletromagnético. Então, a gente desenvolveu o modelo da máquina de indução e o analisamos para que ele nos ensinasse como controlar o torque no eixo da máquina através de variáveis que fossem mais fáceis e baratas de medir. E a gente viu que essas variáveis mais baratas e mais fáceis são a corrente de armadura e o fluxo no circuito de campo. E aí a gente revisitou o modelo uma segunda vez para aprender dele qual dessas duas variáveis teria dinâmica mais rápida. Uma vez que ambas são capazes de promover variações do torque eletromagnético, qual delas nos permitiria promover essas variações de torque de uma maneira mais rápida, com desempenho dinâmico melhor. E a gente viu que a corrente de armadura ela é associada a um circuito de menor constante de tempo do que a constante de tempo do circuito de campo. principalmente porque a indutância do circuito de armadura é bem menor do que a do circuito de campo por aspectos construtivos. Então, para atender a clientes que demandam torque eletromagnético variando muito bruscamente vale mais a pena a gente manter o fluxo do circuito de campo constante e variar a corrente de armadura. Observe que quando eu falo isso aqui eu não estou falando para a gente manter o fluxo do circuito de campo zero. Ele tem que existir para ter torque só que nós não vamos variá-lo no tempo. Vai ser uma constante aqui no tempo e aí a gente vai promover variações de torque eletromagnético através do circuito de dinâmica mais rápida que é o de armadura. Então, essa foi uma conclusão nobre da aula passada. Aí nos vídeos, se alguém não viu ainda os vídeos das semanas passadas a gente explica como que se chega nessas constantes de tempo aqui e o significado físico delas. E foi feita uma dedução passo a passo como se a gente tivesse uma aula de circuitos elétricos analisando o comportamento transitório de circuitos. Bom, nós então, de posse dessas conclusões a gente sintetizou o controlador de torque e ele ganhou a estrutura que está apresentada aqui na tela. Então, até as nossas últimas tarefas com diagrama de blocos a gente estava tratando tudo que está contido entre esse ponto que eu estou marcando e esse ponto aqui ou seja, entre o comando de torque e o torque que efetivamente aparece no eixo nós consideramos tudo como um bloco de ganho unitário. a gente até sabia da estrutura física presente ali dentro nós já falamos dela desde as primeiras aulas que a gente tratou com o controlador por realimentação de estados mas a gente não tinha detalhado essa estrutura por dentro e aí com as informações que a gente aprendeu do modelo a gente pôde fazer esse detalhamento resultando no que a gente apresenta aqui na tela. então foi essa na verdade assim até o controlador de torque até faço uma errata aqui não inclui só isso que eu marquei ele inclui isso aqui tudo o de baixo também as duas malhas são aplicadas na regulação de torque então é uma malha dedicada à regulação da corrente de armadura vai ter um controle realimentado aqui que vai colocar a tensão que precisar na armadura para que a corrente que circula na bobina fique igual àquela comandada pelo controlador por realimentação de estados e vai ter uma segunda malha que vai impor a tensão que precisar no circuito de campo com variação dinâmica também de alto desempenho para que a corrente de campo na bobina de campo fique igual àquela comandada aqui pelo sistema de controle então essas duas malhas implementam o bloquinho unitário que a gente colocava em outras malhas de controle representando a solução de regulação de torque eletromagnético bom, essa solução ela também incorpora além da regulação de sinais que são de medição mais fácil e mais barata o modelo ensinou para a gente olha, você consegue o torque ele é proporcional ao fluxo do circuito de campo e a corrente de armadura o fluxo do circuito de campo por sua vez a gente mostrou no modelo ele é proporcional à corrente de campo então na verdade aqui a gente consegue regular o torque pela corrente do circuito de campo e pela corrente do circuito de armadura e foi isso que o modelo ensinou para a gente e aí nós ganhamos a informação de ouro que a gente estava buscando com o modelo ir ao modelo não é um exercício de matemática o que a gente estava querendo aprender do modelo tem alguma variável mais barata de medir do que o torque que me permita controlar a torque tem essas duas aqui e não é uma na verdade foram duas a corrente de campo e a corrente de armadura então aqui tem uma malha para regular a corrente de armadura e uma para regular a corrente de campo e aí uma pergunta que pode que é natural de surgir aqui mas por que então que a malha que regula a corrente de armadura é que está inserida aqui junto ao controlador por realimentação de estados que a gente tinha estudado no módulo anterior né ela está inserida aqui pelo comportamento dinâmico mais rápido da corrente de armadura conforme nós comentamos nas aulas passadas e eu comentei há pouco aqui no nosso alongamento e aquecimento da aula tá então é tem clientes que exigem torque variando bruscamente tá você imagina por exemplo cargas de estamento né no cargas de estamento você tem um dromo qualquer com um cabo de aço pra levantar uma carga aqui né fazer com que ela se desloque contra o campo gravitacional né o eixo do motor tá aqui ó onde a gente vai desenvolver torque eletromagnético tá o torque da carga nesse contexto ele é sempre pra cá ó a intenção de rotação do planeta terra né vai ser sempre essa que eu marquei ali aqui digamos que é o sol tá então a que vai acontecer quando a gente soltar né as sapatas de freio que travam aqui o dromo tá isso seja um um lançamento industrial seja um elevador num um condomínio né é na hora que você solta essa sapata de freio o torque da carga que antes era rejeitado pelas sapatas tá então antes a gente tinha o torque das sapatas se igualando ao torque da gravidade então esses dois torques se igualavam né e a soma dos dois dava zero tá bom quando as sapatas se abre né a gente não tem mais o torque que ela estava suprindo ao nosso circuito mecânico essa fonte de torque né que estava atuando ali deixa de existir o que vai acontecer então o torque de carga né ele passa a ser a precisa ser rejeitado agora pelo pela máquina elétrica do sistema mecatrônico tá e ele a vai aparecer em degrau porque essa sapata ela abre muito rápido tá um sistema chama freio eldro que tem uma bobina é com uma peça mecânica né e uma mola então na hora que você quer que 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 você quer abrir você alimenta a bobina ela cria força mecânica né no sentido de translação e puxa o corpo aí ele aí solta né a sapata e você tem o seu drono né o seu conjunto de deslocamento livre tá e aí nesse momento o torque da gravidade vai aparecer em degrau aqui ó no eixo da máquina tá e aí o que vai ter que acontecer né por segunda lei de Newton pra que isso não desacelere e caia aqui tá você vai ter que fazer o torque eletromagnético subir em degrau também de tal forma que a subtração do torque eletromagnético menos o torque de carga seja zero enquanto você não quiser acelerar e na hora que você quiser subir você coloca o torque eletromagnético um pouquinho maior que o da carga de forma que a subtração fica positiva aí você tem aceleração positiva também ou se você quiser descer de maneira controlada e não com a carga despencando você põe o torque eletromagnético um pouquinho menor que o da carga o torque de aceleração fica negativo o sistema tem uma aceleração em sentido contrário ele desce entendeu então assim aqui tá um exemplo tá se você imagina num porto por exemplo né que é um sistema milionário ou bilionário tá em vários portos eu não me intimidar em dizer que o porto manipula bilhões de dólares por ano e você tá içando o cargo o tempo inteiro pra tirar e colocar em navio tá imagina você frenou o içamento de uma carga qualquer aí na hora que você frenou com a sapata na hora que você solta a sapata a carga desce dá uma porrada dentro do do compartimento do navio de carga estraga a carga toda estraga o navio que é caríssimo tá ou então na hora de botar na caçamba de um caminhão né o container aí você precisa estacionar um negócio com uma folha de papel você faz aquela porrada pum quebra o eixo do caminhão no meio arrebenta a suspensão acaba com o caminhão além da carga que tá dentro do container vai que você tá com a carga por exemplo de computador desses da Apple caro 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 de doer né então não pode né outra aplicação mais simples mais mais nobre tá também é muito é simples de ver o exemplo mas é muito muito mais nobre que essa de computador e tal envolvendo ser humano imagina você tá no elevador né a cabine tá aqui do jeito que eu representei e você tá na portaria pediu ou você tá na garagem perto do final do poço do elevador aí você pediu pra subir um andar qualquer que você queira o freio eltro solta a cabine do elevador desce dá uma porrada no fundo pra depois começar a subir não adiantou nada tá seria um cenário aqui ó traduzindo em variáveis mecatrônicas que né o torque de carga apareceu em degrau igual eu tô mostrando aqui ó e o torque eletromagnético subiu assim ó ele até chega no valor final que você quer em regime permanente tá mas ele comprometeu e acabou com o sentido de existir do sistema no transitório o comportamento dinâmico dele foi tão ruim que não faz sentido o sistema existir depois que machucou as pessoas pode jogar fora é melhor ir de escada é cansativa pelo menos eu não machuco aí tá então tem clientes a gente abordou esse assunto da dinâmica aqui que eu até assim abordei aula passada e tudo mais só um minutinho a gente abordou o assunto da dinâmica porque tem clientes que exigem torque integral tá aí eu tava revendo a aula e aí eu falei assim ó acho que seria legal da gente falar que tipo de cliente que é pra deixar a mente com essa com esse aprendizado mais bem consolidado tá opa pode falar quem queria perguntar eu não opa eu te vou fazer uma pergunta você dando esses exemplos aí até você falar essa questão do degrau eu tava pensando aqui no caso por exemplo de uma máquina de lavar o controle assim que você tem que fazer sobre os torques dela seria um controle muito fino não desculpa pode completar a pergunta só porque eu já venho no tapa aqui mas é porque uma pergunta complementa a outra assim o torque assim especificamente seria um torque senoidal ou seria uma coisa mais parecida com um degrau alternado assim o Gustavo olha só ali o produto final ele não é a qualidade da lavagem da roupa né aí tem vários itens ok que são nobres de olhar também tá simples quem que vai ligar pra roupa lavada quem que vai ligar pega a turma que compra roupa roupa pra uma peça vale mil reais sabe e vende uma máquina que estraga a roupa a pessoa fica chateada e não compra de novo então assim tem nobreza a aplicação eu agora não está na dinâmica não é necessário se você não variar o torque em degrau por exemplo na hora que ela tá batendo a roupa vai pra lá vai pra cá vai pra lá né não é necessário que o torque varia integral para que a qualidade da lavagem fique melhor e aí eu nunca não tinha parado pra pensar nisso né os exemplos vão aparecendo a gente vai a gente já pensou em vários né mas sempre tem novos isso você está me perguntando é um novo nas minhas reflexões eu assim no tapa aqui tá lógico tem que estudar mais mas se eu fosse um projetista desse sistema eu não colocaria em degrau nesse caso eu não pediria em degrau por quê? pra evitar de rasgar a roupa tá então a roupa ela tá ela é um corpo no espaço que enquanto vou imaginar a máquina com eixo aqui pra frente tá tipo essas máquinas com que tem essas tampas frontais aqui então enquanto você está lavando a roupa né é o que que acontece a roupa em si é um corpo que ganhou energia cinética e o eixo mecânico tá aqui ó com aquelas pás né que vão empurrar a roupa com a água tá então imagina a roupa tá viajando num sentido e você dá um golpe brusco nela com a pá da lavadora que é onde que é o manipulador mecânico em contato com a sua máquina elétrica né pra promover uma reversão de sentido tá me sugere que isso não seria bom estragaria várias roupas então é no tapa assim eu acho que o processo ali seria mais bem atendido nesse caso com o sinal senoidal de torque bacana o que que rola Gustavo a gente tá até legal sua pergunta assim eu tô explorando com vocês uma solução que atende a clientes que exigem torque integral nem todos exigem tá assim pra gente né ter essa consciência clara e a visão ampla aqui do do nosso ramo profissional nem todos exigem agora aí você fala assim pô mas por que que você tá particularizando a solução para um cliente específico se nem todos exigem porque se a gente atende ao cliente mais exigente de todos automaticamente a gente já sabe como atender os menos exigentes então essa mesma solução aqui que foi construída é pensando em torques que precisam variar bruscamente elas podem ser empregadas em sistemas que não demandam variação brusca de torque tá basta que o nosso comando de trajetória tenha uma dinâmica lenta e que automaticamente se o sistema não demanda torque eletromagnético integral significa que ele não tem ele não recebe carga integral então não existe para isso igual a máquina de lavar roupa ela não vai receber a carga da água e da roupa integral então se você não tem que fazer rejeição de carga integral e você não precisa rastrear trajetória integral você simplesmente coloca no seu comando de trajetória aqui um sinal de comportamento dinâmico baixo o torque aqui na frente vai seguir e é a mesma solução que serve também para o cliente que demanda torque variando integral entendeu a proposta sim sim ficou claro beleza valeu leão valeu então pessoal é e aí nós nós então com esse aprendizado que a gente obteve do modelo correlato ao comportamento dinâmico das duas variáveis que são responsáveis pela síntese de torque a gente fez o seguinte opa vamos botar uma malha aqui embaixo que não perceba o efeito da carga nem dos comandos de trajetória então a gente vai pegar o fluxo o nível de fluxo do circuito de campo vai ser um valor qualquer em weber inspira e a gente vai criar um comando de corrente para ele e vai manter esse comando constante vai manter ele constante está o pau quebrando aqui entrou carga saiu carga carga ficou negativa carga ficou lenta o pau está quebrando aqui ele não quer nem saber ele mantém o nível dele constante tá cliente mandou a trajetória subir descer ficar parada inverter ser mais uma frequência maior crescer amplitude e tal ele não quer nem saber fica no mesmo nível constante regula o nível constante tá porque ele é lento ele é mais lento do que o sinal de corrente de armadura e aí quem que vai acompanhar essas variações de carga e as variações do comando de trajetória o IA que é a outra variável que regula torque que o modelo nos ensinou que tem uma dinâmica mais rápida do que a do campo essa sim aqui o pau vai quebrando entrou carga ela sobe inclusive ela é um espelho do torque eletromagnético assim ó se você mantém o fluxo constante no modelo aqui aparece uma constante de fluxo é uma constante se você mantém o fluxo constante isso tudo aqui vira uma constante isso tudo que eu marquei então a corrente de armadura passa a ser um espelho do torque tá o torque nessa condição ela é proporcional à corrente de armadura tá então é o seguinte entrou carga como a gente mostrou aqui ó você não quer que essa carga perturbe as suas trajetórias mecânicas você vai ter que criar um sinal de torque eletromagnético que varie junto com ela contra-ataque ela então o que vai acontecer a corrente como o torque vai ter que subir a corrente de armadura sobe também ah saiu a carga igual nesse nesse intervalo aqui ó então eu não preciso de torque eletromagnético alto mais inclusive se eu tiver torque eletromagnético muito alto nesse patamar aqui ó o sistema vai acelerar agora porque ninguém tá todo o torque eletromagnético vai virar torque de aceleração não tem mais carga tá então tem que tirar o torque eletromagnético e aí a corrente de armadura vai varia de novo né nós vamos perceber aqui no comando de corrente de armadura ele subindo descendo o torque de carga inverteu o sinal ele inverte também então aqui é um sinal que tá variando o tempo inteiro tá pra poder promover né rejeição de carga que é contra atacar o torque de carga pra não deixar ele alterar a trajetória do eixo mecânico e pra promover rastreamente trajetória então o cliente pediu né mudanças aqui na trajetória mecânica nós vamos ter que acomodar essa solicitação do cliente com variações de torque eletromagnético e isso vai ser acomodado através de variações aqui na corrente de armadura tá então por isso que a malha que regula a corrente de armadura tá montada aqui dentro do sistema de controle do controlador por realimentação de estados tá aqui ó se entrar carga nós vamos perceber uma mudança na aceleração angular uma mudança na velocidade uma mudança na posição a gente realimenta a posição lá na frente ó e aí vai se perceber que a posição que nós temos agora não é mais igual aquela que o cliente tá pedindo então vai aparecer um erro de posição o erro vai ser rastreado né pelos nossos compensadores né e vai ser criado um comando de torque eletromagnético a gente vai variar o comando de torque eletromagnético que por sua vez vai variar a corrente de armadura a gente quer acomodar variações de torque pela variação de corrente de armadura então a malha de corrente de armadura ela tem que estar aqui nesse ponto né ó você vê nós começamos aqui esse rastreamento desculpa essa análise pelo torque de carga então como o torque de carga variou nós chegamos até o final aqui ó essa variação do torque de carga de carga é acompanhada por uma variação de corrente de armadura por quê? porque essa variável é mais rápida do que o fluxo de campo e a gente fez isso tudo e o fluxo de campo se manteve constante não mexendo nele tá então a gente finalizou até a aula passada não foi nem o final da aula foi quase o final tá mostrando o porquê do diagrama de blocos ter essa topologia tá porquê que a corrente de armadura tá no ponto que tá e o fluxo de campo a corrente de campo estão numa malha a parte ok bom hoje pessoal eu queria então primeiro refinar um pouco mais esse assunto com vocês esse assunto é muito denso né então eu acho que não faria mal a gente fazer um alongamento e um aquecimento mais longos e eu queria fazer a sintonia dos ganhos dos compensadores novos que apareceram aqui ó tem um KP associado a corrente de armadura qual que é o valor desse ganho e um KI associado a corrente de armadura qual que é o valor desse ganho e o ganho proporcional associado aqui a regulação da corrente de campo e o ganho integral associado a regulação da corrente de campo quais são os valores deles como calculá-los que eu tinha esquecido de colocar integração no KI bom então eu queria explorar esse assunto com vocês e para isso eu vou repetir aqui o diagrama de blocos só nesse trecho marcado aqui do regulador do torque eletromagnético entre esse ponto e esse uma sugestão também as aulas semana passada estavam muito muito ricas então assim para quem estiver gostando desse assunto pode assistir porque vai ser tempo bem gasto lotado de exemplos as considerações todas nós botamos a turma toda junta integrada o controle com a mecânica com a elétrica com a máquina então assim vale a pena tá bom então aqui pessoal é né nós vamos ter colocar o que eu tiro o que eu tiro o que eu tiro com a criança o que eu tiro Então, o nosso controlador, né, ele vai receber um comando de torque que vem do compensador, do controlador por realimentação de estados. Estando o fluxo constante, nós vamos criar o comando de armadura que garante essa regulação de torque por essa expressão aqui, ó. Vai dividir um torque pela constante de fluxo vezes o fluxo do circuito de campo, tá? Esse fluxo aqui a gente tá dentro do computador que faz, né, que implementa a nossa lei de controle. E aí a gente tem uma estimativa desse fluxo, por isso que eu tô colocando um chapéuzinho, a gente não sabe o valor exato dele dentro da máquina, tá? A gente tem uma boa estimativa, mas não é um valor exato. E em todo local que eu colocar aqui um chapéuzinho em cima de uma variável é porque a gente está dizendo que ali tem uma variável estimada. Quando eu não colocar o chapéuzinho é o valor da variável dentro do equipamento mesmo, no mundo de potência, tá? Bom, então a partir disso a gente vai criar um comando de corrente de armadura. Esse comando de corrente de armadura vai ser comparado com a corrente de armadura que tá circulando na máquina, né? Disso a gente vai ter um erro aqui. Esse erro vai ser tratado por um compensador, um PI. O ganho proporcional desse compensador, tá? A proposta aqui, KP, da corrente de armadura. E o ganho integral... Cair da corrente de armadura, tá? Vai integrar ele aqui. A saída desses dois compensadores vai ser somada. Vão ser somadas. E a gente vai produzir um comando, um comando aqui de tensão de armadura. Vai existir um conversor eletrônico de potência. Nesse caso aqui, se for uma máquina maior, vai ser um retificador controlado a tiristores, tá? Se for uma planta mecatrônica de menor porte, um skate elétrico, um rover, uma patinete elétrica, um robozinho para inspeção de tubulações. Aí a gente vai ter uma ponte H a MOSFETs. Aí já dá para fazer com MOSFETs que eles conseguem bloquear tensões de menor nível, tá? De toda forma, a alteração em termos aqui do nosso diagrama de blocos é a mesma. Se tem um comando de tensão e o conversor eletrônico de potência garante que essa tensão seja sintetizada no eixo... Desculpa, no eixo não, nos terminais elétricos da máquina, tá? Essa tensão de armadura, a gente levantou o modelo dela na semana passada, né? Ela vai ser... Vai caracterizar a fonte de alimentação do circuito de armadura, né? E aí se a gente fizer a somatória das tensões, de todos os elementos, exceto do indutor, a gente vai ter a tensão na indutância de armadura. Dividiu a tensão na indutância pela própria indutância, você tem a derivada da corrente. Integrou a derivada da corrente, você tem a própria corrente de armadura. A gente completa aqui a somatória das tensões, né? Então essa corrente de armadura vezes a resistência de armadura vai dar queda de tensão na resistência, tá? Só pra constar, isso que eu tô modelando aqui em azul, que é a dinâmica eletromagnética da máquina, ela aparece, ou é justificada, né? Pelo circuito equivalente da máquina que a gente desenvolveu a partir do modelinho dela. Que foi isso aqui, ó. Vou deixar aqui em cima, pra orientar o nosso raciocínio. Então a gente tem aqui a alimentação do circuito de armadura, existe a resistência de armadura, a indutância de armadura, uma força contra a eletromotriz, que é proporcional à velocidade, que a gente mostrou na semana passada. Aqui tá o eixo mecânico com torque, que é proporcional à corrente de armadura, mantendo-se o fluxo aqui constante. Ok? A corrente de armadura circula aqui, ó. Então, quando a gente modela um sistema dinâmico desse, a gente isola a derivada de mais alta ordem, dá a equação diferencial que modela o circuito, e escreve essa derivada de mais alta ordem como uma função de uma soma de outros termos. É a representação que a gente vê em controle, em espaço de estados, né? Se tiver um sistema cujos estados físicos, ou as variáveis que conotam armazenamento de energia, sejam chamadas, ou sejam agrupadas num vetor chamado de X, né? Você isola a derivada desses estados físicos de um lado, e faz com que elas sejam descritas como uma soma dos próprios estados, mais as entradas, né? Depois, pra simulação numérica, você chega no valor do estado, integrando a própria derivada dele. Então, isso favorece muito a simulação no computador, pra você poder prever o comportamento do sistema, sem ter que comprar o sistema necessariamente, ter acidentes, ter prejuízo. Ok? Então, foi isso que eu empreguei aqui, ó. Eu isolei a derivada de mais alta ordem, que é a derivada da corrente no indutor, né? Ou seja, a queda de tensão na indutância é L, D e DT. Então, eu isolei a tensão no indutor e coloquei essa tensão no indutor como sendo a somatória das outras tensões envolvidas, que aparece aqui nesse ponto de soma do diagrama de blocos. Ok? Bom, Aqui, moçada, a gente sai do mundo eletromagnético e entra no mundo mecânico, que a gente também viu no modelo dessa máquina. Então, se a gente multiplica a corrente de armadura aqui, ó, pela constante de fluxo vezes o fluxo, a gente tem o torque eletromagnético. Aqui, a gente já está no eixo mecânico, tá? O sistema de potência já no eixo mecânico. E aí, a dinâmica do eixo mecânico é regida pela segunda lei de Newton, que, também descrita em espaço de estados, somatória de torques vai ser o torque de aceleração. Divide o torque de aceleração pelo momento de inércia. A gente tem a aceleração angular. Integra a aceleração angular. A gente tem a velocidade. E integra a velocidade. A gente tem a posição. E aí, a gente modela aqui a queda de tensão nos rolamentos e mancais. que é proporcional à velocidade mecânica. E a gente realimenta, também, lá no sistema eletromagnético da máquina. Então, você tem um outro ponto aqui de acoplamento entre a elétrica e a mecânica, que é a força contra a eletromotriz. Esse sinal que aparece aqui, né? Que, como nós mostramos no modelo de semana passada, ele é proporcional à velocidade mecânica. Então, nós vamos pegar a velocidade mecânica e multiplicar pela constante de fluxo vezes o fluxo. Aqui, então, nós temos a força contra a eletromotriz da máquina. Bom, além disso tudo aqui, temos também a alimentação da corrente de armadura. na malha de controle. Ok? Bom, pessoal. Essa proposta aqui, ela... acomoda uma melhoria que é a seguinte. Quando a gente comandar uma determinada tensão de armadura, digamos aqui que a gente precisou variar o nível do torque eletromagnético. No tempo, ele tinha um nível, a gente pediu para ele variar. A gente pediu, então, para que a corrente de armadura também variasse. Foi percebido um erro de corrente de armadura. Os compensadores atuaram, cada um na sua faixa de frequências. Aqui, com certeza, o integral não vai atuar em uma frequência mais alta, igual eu desenhei. A gente, então, vai pedir uma variação brusca de tensão de armadura. O conversor garante que ela aparece. Só que essa tensão de armadura ela vai ser distribuída como o nosso circuito aqui da máquina entre todos os componentes do circuito. Então, parte dessa tensão de armadura vem aqui para a queda de tensão na resistência. Parte fica como queda de tensão na indutância. E parte fica como tensão aqui na força contra a eletromotriz. Ok? Que são esses... Está aqui, né? A tensão de armadura. Então, aqui as cargas. A força contra a eletromotriz, a resistência e a queda de tensão na indutância. L, D, I, D, T. Bom, a gente, então, vai promover uma variação da tensão no indutor, variação na derivada da corrente do indutor e uma variação na corrente, efetivamente. Quem promove variações de corrente nesse circuito são tensões aplicadas na indutância. Então, a tensão no indutor vale L, D, I, D, T. Então, se você quiser ver corrente variando, tem que aparecer tensão no indutor. Então, a gente vai aplicar essa tensão e a corrente vai variar. Só que aí a gente vai promover a variação do torque, vai haver aceleração angular, variação da velocidade angular na dinâmica mais lenta. E isso vai fazer com que a força contra a eletromotriz também varie de maneira mais lenta. Consequentemente, quando a força contra a eletromotriz variar nessa dinâmica lenta toda, que ela está associada a uma peça mecânica gigante, você não consegue variar essa velocidade bruscamente, nós voltaremos a interferir aqui no circuito ou na tensão do indutor. Pode, inclusive, cair. E aí a gente cair a aceleração, desculpa, a aceleração, a derivada da corrente e a própria corrente de novo. E isso realimentar aqui na frente na velocidade de novo. E realimenta na força contra a eletromotriz. Isso vai, então, consumir um tempo precioso até que nós consigamos atingir o regime permanente. Então, nós vamos implementar uma ação aqui que trate desse problema de maneira adiantada. a gente vai esperar toda essa vida para esse transitório acabar cá na frente. A gente vai tentar fazer com que ele se extingua mais rápido. E aí isso vai ser feito como? se a gente olhar aqui, nós teremos observaremos variação na corrente pela tensão aplicada no indutor. igual eu destaquei bastante, se você quer ver corrente variando nesse circuito, tem que sobrar tensão, vamos colocar assim, disponível para indutância. Porque a tensão no indutor é LDI-DT. Então, se você quer ver DDI-DT, tem que ter tensão na indutância. Então, seria interessante se a gente pudesse deixar todo o comando de tensão que sai aqui do controlador, nesse ponto que eu estou marcando, disponível para ser a tensão no indutor. de tal forma que a corrente variasse o mais bruscamente possível para os patamares que a gente precisa. Sem a gente ter que esperar pela extinção de transitórios associados ao sistema mecânico que é bem lento. Ok? Então, o que nós vamos fazer? Olha, de novo, vamos ganhar a ajuda do modelo. Vamos olhar para o modelo e deixar ele nos ensinar o que fazer. Olha só, a gente já sabe ao aplicar o comando de tensão, a gente já sabe de antemão quanto dessa tensão vai ser consumida aqui pela força contra a eletromotriz, que é esse ponto aqui. Então, a gente já pode compensar esse nível de tensão no comando. Então, a gente pode chegar aqui, ó, nesse ponto e somar uma parcela de tensão que seja basicamente, deixa eu colocar uma cor aqui, está mais forte, aqui não está bom não. a gente pode chegar aqui nesse ponto e já somar uma parcela de tensão que seja uma estimativa muito boa da força contra a eletromotriz, de tal forma que o que for subtraído aqui de força contra a eletromotriz da tensão da armadura já está previamente somado aqui, ó. E, para isso, então, a gente vai pegar e multiplicar uma medição da velocidade por uma estimativa da constante de fluxo vezes uma estimativa do fluxo. Aqui, a medição da velocidade pode ser tomada aqui, por exemplo, que não é nada exótico, né? A gente tem como medir, tem transdutores à vontade para fazer isso aqui. Então, a gente poderia fazer isso, a gente poderia promover essa ação aqui, tá? de tal forma que todo o comando que sai aqui, ó, vamos ver, um comando que saiu da soma dos comandos dos compensadores seja dedicado a alimentar a indutância. Então, se o compensador ele está tentando, está se esforçando para promover variação de corrente, então, ele cria uma ação de controle que já vai diretamente ser implementada em cima do dispositivo que é responsável por essa variação. Ok? Então, essa proposta aqui de criar esse comando, olha para você ver, esse comando aqui, ele não é um comando realimentado, ele é um comando em avanço, o nome dele na teoria de controle, tá? Então, é um comando em avanço que, nesse caso, está promovendo uma compensação de realimentações internas. Então, aqui na máquina tem essa realimentação interna da corrente, da força contra a eletromotriz, ele está compensando essa realimentação interna. Tá? Então, ele tem esse nome aqui na teoria de controle, é um comando em avanço, Livros e artigos vão chamar isso de feed forward, e o comando de realimentação de feedback, tá? Comando em avanço para compensação de realimentações internas. Opa, só um minutinho. Internas. Para falar quem chamou a pergunta? Eu de novo, Léo. Opa, deixa eu te perguntar, talvez você já tenha falado, e se eu der uma viajada eu não peguei, mas se você está somando um negócio aí que você vai tirar depois, por que você já não deixa sem os dois? Porque esse aqui é interno da máquina, não tem como tirar isso. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Entendi. Ah, tá. Agora que você falou isso aí, eu saquei. Beleza. Valeu. E aí, pessoal, até refinando essa estratégia, tem uma segunda realimentação interna aqui, que é feita por esse ramo aqui, a queda de tensão na resistência de armadura. Então, a gente também pode criar um comando em avanço para compensar essa realimentação interna. então a gente pode chegar aqui e somar uma segunda parcela de tensão, já que aqui entra subtraindo, aqui a gente coloca somando uma estimativa da resistência de armadura multiplicada pela corrente de armadura. Vou pegar uma amostra dela aqui embaixo. onde a gente realimentou. Então, essa proposta, ela visa cancelar o efeito dinâmico da resistência de armadura. É como se a gente tivesse aqui um circuito com a resistência de armadura quase nula. E aí, a constante de tempo do circuito desculpa, a banda passante do circuito, que vai ser o R sobre L, ela fica muito elevada. vai responder mais rápido. Ok? Bom, então, com essas compensações, pessoal, a gente pode simplificar aqui o diagrama de blocos da maneira que eu vou apresentar aqui embaixo. Se essa compensação aqui for quase igual a essa, o efeito das duas aqui, na queda de tensão do indutor, é zero. Uma entra somando um valor, a outra entra subtraindo o mesmo valor. da mesma forma, a gente compensando aqui a força contra a eletromotriz, que aqui a máquina contém no seu interior, o valor de força contra a eletromotriz que entrou somando aqui, ele vai ser subtraído, e se a estimativa aqui for boa, o que entra somando é basicamente igual que subtraiu. Então, o efeito é nulo aqui sobre esse ramo que representa a queda de tensão no indutor. Então, a gente pode cortar isso tudo aqui, todos esses pontos que eu marquei aqui, esses ramos, podem sumir aqui do diagrama de blocos, uma vez que o seu efeito vai ser nulo dentro da variável da corrente armadura, que é a variável que a gente quer controle dinâmico. Ok? Então, com isso, a gente pode simplificar o diagrama de blocos ali de cima para essa estrutura aqui. Vou começar aqui já com a corrente de armadura, o comando dela. Ganho proporcional, ganho integral, para colocar a malha ali de cima a gente acompanhando. A mesma malha, aqui a gente cria o comando de tensão de armadura, com as compensações de realimentações internas presentes, igual eu comentei, a gente não vai conseguir, dentro da avaliação dinâmica aqui do sistema, colocar a representação da máquina simplificada assim, como se a tensão oriunda dos compensadores ficasse toda disponível para os indutores. só isso, as duas realimentações internas, aqui e aqui, que uma delas nasce a partir da corrente de armadura e a outra a partir do sinal de velocidade mecânica, elas deixam de existir. E aqui a gente então só realimenta a corrente de armadura aqui nesse ponto de subtração para poder complementar o comando realimentar, o comando, desculpa, o controle realimentado da corrente. Tá? Então a gente não só ganha em desempenho dinâmico, como também pode simplificar a nossa estrutura de controle para isso aqui. Isso tudo foi ganho com os comandos, as compensações aqui de realimentações internas, esses sinais que a gente fez aqui em laranja. Tá? E aí você pode até me perguntar assim, poxa, mas tá bom, você compensou aqui as duas realimentações internas, esse sinal e esse. Aí a tensão que saiu do compensador ela ficou toda dedicada para a indutância e a gente conseguiu variar bem bruscamente a corrente de armadura, variamos o torque, variamos a velocidade, né? Como às vezes era necessário variar a velocidade, às vezes o cliente até pediu para que essa velocidade subisse em rampa, né? Isso não vai alterar novamente a corrente de armadura aqui, né? Vai promover uma nova alteração? Não vai, por quê? Uma vez que a gente, mesmo que a velocidade mecânica varie na sua dinâmica lenta, né? Ela vai criando novos valores de força contra eletromotriz que estão sendo continuamente compensados. Então, a corrente de armadura atinge o patamar final que o controlador queria para impor no eixo um dado torque, o pau pode quebrar aqui na velocidade, o pau variar à vontade, tá? Que se o controlador não pedir variação de corrente de armadura, ela vai ficar pregadinha no nível que a gente precisa e vai chegar nesse nível rapidamente, por quê? Novas variações de velocidade, igual a gente desenhou ali, vão ser acompanhadas por novas variações aqui da força contra eletromotriz que vão criar novos comandos de tensão de armadura, novos sinais de tensão de armadura que ficam todos consumidos pela própria força contra eletromotriz. Então, o que entra, depois que a corrente atinge o seu, o patamar que o controlador quer, a velocidade pode variar à vontade, que a gente não altera a dinâmica da corrente de novo, apesar dos circuitos serem acoplados, a velocidade atinge a corrente, né? E até na última aula, eu fiz essa análise aqui com o Tiago, a corrente de armadura é muito sensível à velocidade, tá? Foi na análise que a gente fez de enfraquecimento de campo. Se varia a velocidade mecânica 5%, você pode ter essa corrente de armadura variando 700%, tá? Um valor muito alto. Então, aqui, com a compensação por realimentações internas, esses sinais amarelos aqui, a corrente varia à vontade, né? Desculpa, a velocidade mecânica varia à vontade e a gente acomoda essa variação aqui na 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 força contra eletromotriz sem perder sem perder a regulação de corrente que a gente fez. A corrente subiu para um novo patamar mais alto, ela vai ficar alta o tempo inteiro, tá? Se o controlador não quiser. Agora, o contrário, a gente não compensa aqui as alimentações internas, o controlador deu o comando dele, pediu para a corrente ficar constante, ela até chega no nível constante, só que quando a velocidade variar na dinâmica dela, que é lenta, a força contra eletromotriz varia na dinâmica lenta, altera a tensão no indutor, altera a derivada da corrente no indutor, altera de novo a corrente que já tinha chegado no nível que o controlador está querendo. Então, isso atrasa o controle, você perde o desempenho dinâmico que você queria, tá? Então, essa técnica, ela é amplamente difundida nas equipes que trabalham com acionamento elétrico no mundo com vistas, né, a acionamento de alto desempenho. Ok? Então, a segunda explicação disso, tá? Que esse assunto costuma criar dúvidas e tal, então, eu queria revisitá-lo aqui para uma nova explicação. Bom, opa, cliquei no lugar errado. Pessoal, deu tempo da nossa aula aqui, amanhã, né, com a gente promover uma série de avanços, a gente vai proceder ao projeto dos compensadores, tá? Agora, aqui está bem fácil, né, de calcular os dois. Então, vou mostrar um critério primeiro de cálculo, calcular como, para atingir o quê? e depois a gente vai fazer o cálculo deles. Eu queria abrir a palavra a vocês para perguntas, para esclarecimentos, saber se vocês entenderam. Tranquilo por aqui, Léo. Beleza. Também, nenhuma pergunta não. Sem perguntas por hoje também, pessoal. Então, bacana. Então, tá, moçado. Então, eu agradeço a presença e desejo uma boa noite em vocês. A gente se vê amanhã, então, às 17 horas. Bom? Até mais. Obrigado, professor. Bom descanso. Valeu, obrigado. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã.